100% atualizado, erro de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Convocando aqui os nossos comentaristas, o nosso time de comentaristas, Walter Casagrande, já vai chegando por aqui, Ronaldo Fenômeno, os dois já estão por aqui chegando, olha, tudo pronto, estádio, faz calor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Autoriza o árbitro, é bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas iluminatórias, já pitou Brasil e Venezuela, Brasil ganhou de 5 a 2, e apitou a Copa das Confederações, jogo do Brasil ganhou de 3 a 2, na Alemanha que ele pitou muito bem, é um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. A Bola batida de longe, bateu com o gol, bateu o mar, a bola subiu demais. Globo, a gente se liga em você. Novo gol, o melhor gol que você já viu. O Bob puxou aqui pela direita, eles estão invertendo constantemente, né? Já viu para Rio, foi dos dois lados, o tempo todo. Pediu, recebeu. Aí o toque feito para frente. Ficou com a bola. Aí o toque. Começa mais atrás. Ele tenta achar um espaço para a fita. A bola chega bem. Vai o Ricardo Carvalho. O turno. Abriu na ponta. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Aí o Ricardo Carvalho. Abriu na ponta. Ele tenta achar um espaço para a fita. Vai incendiar o jogo. Bola batida de longe. Olha só como ele recebeu. Olhou, bateu cruzado, bateu certo, mas a bola saiu longe. Toque de cabeça. Pediu, recebeu. Vem tocando bola. O corte foi feito por ali. Prendeu demais quando ele quis tocar. Ele quis tocar. Não viu o jogador vindo por trás. Encara a marcação. Dois na marcação, sempre dois em cima dele. Ele tenta sair para os dois. Jogador do abriu no 12. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Aí 30 minutos. Aí o toque feito para frente. Aí o Ricardo Carvalho. Ele faz o toque de lado. Marcelo. Veja o toque. Abriu na ponta. Bateu curto. Tem a chance. Abriu isso, faz parte para o gol. Sai tocando, não rifa a bola, que é importante. Toca mal. Faz o toque de lado. Recebe. A posição é legal. Passa para bater. Bateu para o gol. É o ponto forte que ele tem. Bate muito bem na bola. E o pior para o goleiro começar é o seguinte. Ele bate forte, ela tem direção. Chegou de carrinho. O tempo vai passando, vamos desaproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão que dá para rasgar, para definir. Você mesmo disse que nos outros jogos fez gol no início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, é um jogo difícil, né? Um jogo difícil. A aposta de bola é lateral, né? Então, joga muito bola para os lados. Por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, que ele também não criou. Aí vem com a bola. Tira de lá. Além de ser bom jogador, sabe jogar. Tem técnica. Além de ser bom jogador, tem técnica. É isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar, né? Aí aponta o árbitro em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Mas a grande superava tanta gente na defesa assim, talvez eu tenham um ataque assim. É, não esperava. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. É o Madrid. Já o Lula pela esquerda, pediu para encostar. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. O árbitro tem certa dificuldade ali para ajeitar as coisas. O árbitro tem certa dificuldade ali para ajeitar as coisas. Recebe. Toca mal. Aí eleita a bola. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Começa a botar ritmo, começa a tentar botar pressão. Carrega, apoia. Firme. Toma a posse de bola. Aí eleita a bola. Recupera a posse de bola. Firme. Aí o Ricardo Carvalho. Um pouquinho mais de velocidade. Quando o time tudo perde a bola, tem que acelerar bastante. Porque senão todos os 10 voltam. Apenas um jogador fica na frente. Começa a marcar coisas que individualmente. Porque cara, o setor, eles pegam. Facilita a marcação. Mais velocidade. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Pode ser um bom momento. Sempre especialista na marcação e sempre fazer falta. Marcelo. Jogo é bom, jogo é duro. Toca pra frente. Tava dando bronca não dizendo que você tem que aparecer. Você tem que fechar. Você tem que encostar perto de mim pra poder jogar. O corte foi feito. Com calma. Bota a bola no chão. Vai se impondo. Vai de todo o ritmo do jogo. Tem que ter calma. Paciência. Tem que ter... Anulou. 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 A repetição do gol. Marca me pegou bonito de pé na esquerda, casa grande. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem. Ele se posicionou. É. Olha, o jogo vai ser outro. Vai ser pra lá e pra cá e haja por ação, amigo. É um grande time. Grande vitória. Vem chegando. Tira de lá. Domina na perna esquerda com muita categoria. Tenta fita. Terno. Terno. Ameaça o cruzamento. Tem que tomar cuidado que me parece que esse time, ele não se assusta quando está sendo pressionado. Ele continua jogando da mesma forma. Eles jogam muito, com a defesa muito curtinha, né, Galvão? Eles ficam ali o tempo todo esperando o erro de passe. Já já fazemos chegar aos 30 minutos desse segundo tempo. Terno. Vai o Ricardo Carvalho. Ele insistiu e cometeu a falta. Pode ser um bom momento. Vem tocando bola. Terno. Vai o Ricardo Carvalho. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Pergunta ao Casabrande. Dentro daquilo que se possa esperar, como deva funcionar, está bem o caso. Eu acho que está bem, sim. Está ganhando o terreno. Está conseguindo ter o domingo da bola. Marca a pressão. Tem a chance. Abra o espaço. Pate para o gol. O goleiro pegou. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. Vai para a pressão total. É um time de muita personalidade. Toma a costa de bola. Começa a botar ritmo. Começa a tentar botar pressão. Está bonito. Está bonito. Está bonito de ver. Vamos lá para os cinco minutos finais. Quanto tempo será que ele vai dar de a pressão, Marnaldo? Uns três minutos. Então teríamos oito minutos de jogo. Tocando ali atrás. Faz o toque de lado. Gol. A gente se liga a você. Volkswagen. Candy White Motion. O melhor automatizado do país. Jogador habilidoso. O goleiro fez a defesa. Bola difícil para o goleiro. Caiu no campo certo da bola. Para fazer a defesa do goleiro. Aponta o centro do campo. Final de jogo. Ganha por um a zero. Já podia até ter feito mais. embaixo. O que foi? Ganha por um pouco. Basado. O que foi? Se o a gente foi? Obrigado.